Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês os meus presentes de aniversário. Dia 29 de junho eu fiz 58 anos, muito bem vividos, feliz da vida e vou mostrar para vocês os presentinhos. Eu ganhei da minha filha Thalita essa cafeteira aqui. É uma garrafa térmica, na verdade. É uma garrafa térmica, olha. Eu queria mostrar logo para vocês para usar, porque é muito linda o Nimerne. A marca dela, ela é muito, muito fofa. Nossa, eu fiquei apaixonada. Linda, 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 linda. Ganhei também a caneca, minha mãe é linda, minha mãe é linda. Olha a caneca, maravilhosa. Obrigada, filha Thalita. Eu amei, amei, amei. Obrigada mesmo. Eu ganhei também essa bolsa, ela é rosa e preta, muito linda, da minha filha Tamires. Fiquei apaixonada por ela, já usei, porque eu não aguento, tem que usar, não tem jeito. Eu tenho que usar, porque, gente, ela é muito linda, né? Fala sério. Muito linda mesmo, da Satinato. Ela é muito fofa. Eu adorei. Obrigada, Tamires. Obrigada mesmo. Um beijo no coração seu. E também da minha filha Tamires. Esse sapato da Visano. Ele é preto e branco. Maravilhoso. Já usei, fui num restaurante, no sábado, com ele. Ele é muito lindo, muito lindo, confortável, muito confortável. Estou amando, apaixonada por ele. Obrigada mesmo, filhotas. Ganhei da Mayu. Mayu, obrigada, obrigada. Amei. O presente, vou mostrar para vocês, é esse cachecol colorido. Muito lindo, lindo, lindo de viver. Fiquei apaixonada. Olha que coisa mais linda. Muito obrigada, Mayu e as crianças, pelo presente maravilhoso. Obrigada. E ela também me deu essa correntinha com duas menininhas. Lindo, lindo, lindo. Obrigada mesmo. Eu amei. Já experimentei também, porque eu sou dessa. Se eu ganho as coisas, eu não guardo. Não guardo de jeito nenhum. É muito linda, né? Muito linda. Fiquei apaixonada por ela. Obrigada mesmo, Mayu. Vou usar muito, muito mesmo. De coração. Ganhei também da dona senhora Lúcia. Essa é a orquídea. Linda, linda, branca. Para quem sabe, eu sou apaixonada por orquídea. Amo de paixão. Tenho várias lá embaixo, no meu jardim. E eu estou muito apaixonada por ela. Eu não tinha uma branca. Obrigada, senhora Lúcia. Deus te abençoe. Eu amei. Amei demais. Então, foi isso. Foi os meus presentes de aniversário. Foram com muito carinho que elas me deram. E eu queria agradecer a todos pelo presente, pela palavra de carinho, pelos abraços e os beijos. E que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Tchau. Um beijo no coração. Tchau.